Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu estou para mostrar para vocês onde vocês vão encontrar o novo boss do Ace e sobre os seus drops. Bem, vocês vão ter que vir aqui na primeira ilha ou na segunda ilha em Shell Island e ali na frente vocês podem ver que já tem a nova ilha. Ela é uma ilha que está aqui no início, mas ela não é uma ilha inicial, o Ace tem nível 400 e você sai da primeira ilha nível 10, então ele é bem, bem forte. E o tempo de aparição dele é de 10 em 10 minutos, ele é um boss bem e bem forte e o seguinte, vamos contar aqui que ele drop. Ele tem 2 drops, ele tem o seu colar que tem 5% de chance de drop, é da raridade rara, ele dá mais 20% de dano da fruta do fogo, que é a mera meranomi, a fruta que ele usa. Ele dá mais 20 de vida, mais 15 de estamina e mais 1 de estamina regen. E ele também dropa o seu chapéu que é bem raro, que é 0,5% que é da raridade mítica, é a mesma raridade do que o chapéu do bug, que inclusive dá as mesmas coisas que o chapéu do bug, só que com uma diferença, que é o dano da fruta do fogo. Ele dá mais 40% de dano da fruta flame, ou mera meranomi, ou fruta do fogo, assim como você preferir. Além disso, dá mais 45 de vida, mesma coisa que o bug, mais 25 de estamina, mesma coisa que o bug, só que o do bug, ele dá 2 pontos a mais de estamina regen. Esse aqui dá 5 pontos a mais de estamina regen. Então, esse aqui é o chapéu mais forte do jogo até agora, e também esse colar é o acessório mais forte do jogo até agora. Então, vai atrás desses dois acessórios, mesmo que você não seja um usuário da fruta do fogo, esses dois acessórios são muito fortes. Eles são raros, são difíceis de dropar, mas eles são muito fortes. Então, eu vou esperar que o Ace nascer, vamos ver quanto que falta, 2 minutos. Vamos esperar que o Ace nascer pra gente derrotar ele, e eu não gosto muito de gravar quando tá de noite, mas nesse jogo aqui, ou fica de noite ou fica escuro, não tem ficar de dia, então vai de noite mesmo. Ah, e outra coisa galera, eu fiz um vídeo mais cedo mostrando toda a atualização da semana 3, onde veio o Ace, veio a fruta da luz, a que tá escrito aqui como fruta leves, mas a gente sabe que é pica-pica-nome, a fruta do Amirante Kizaru, eu fiz um vídeo mostrando essa atualização, e o jogo travou. Então, confira aí na descrição a atualização da semana 3 do Pixel Piece. Ok, falta pouco pro boss spawnar, vamos ver... Spawnou, agora a gente vai derrotá-lo. Ai, minha habilidade não tinha saído. Fuck. Caramba, minhas habilidades não tá saindo. E aí E aí Nossa, eu fui eliminado. Me... Ok, na segunda tinta gema conseguimos eliminar e não conseguimos o drop, porque o drop é bem complicado. O colar é mais fácil, tanto que eu já tenho o colar, eu acho que eu estou usando o colar. Não, não estou usando o colar. Mas vou te mostrar aqui que eu já tenho o colar, o colar é bem tranquilo. Onde é que é? Aqui, ó. Colar bem tranquilo. Deixa eu desligar meu hackei, aí não dá pra ver, né? Liga o hackei. Eu já estou com o colar, o colar é bem tranquilo de conseguir. E é só o chapéu que é mais complicado. Mas enfim, galera, é isso daí. Esse daqui é Porticles de Aces. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se vocês são usuários da Mera Mera Noe, só pra ver quantas pessoas utilizam essa fruta que vão vir atrás desse colar e desse chapéu. Mas então é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.